É isso mesmo, Elayne. O segundo fórum de farmácia promovido pela Unice Azumar e mais uma oportunidade para os alunos falarem sobre o mercado de trabalho. É sobre isso que o Sidney, que é coordenador do curso, vai contar para a gente. Qual que é a programação, então, de terça a quinta-feira do fórum? Bem, é uma programação bem ampla, possibilitando não só que o pessoal da farmácia, os alunos e profissionais da farmácia participem, mas também de outros cursos. Quais as atividades, então, que vão acontecer? A gente tem hoje um curso, uma palestra sobre vacinação e outro sobre farmacoterapia da asma. Amanhã a gente vai trabalhar imunomatologia e prescrição farmacêutica e na quinta-feira teremos uma mesa redonda de terapias complementares. Além disso, nós temos também mini cursos à tarde, que são teórico-práticos. Legal, como é que faz para participar, então, fazer a inscrição? É só fazer a inscrição no site do Sesomar, existe um banner lá, segundo o fórum de farmácia, são 50 reais a participação das três noites. Legal, então, fico convite para os alunos aproveitarem essa programação. Isso, alunos tanto da farmácia, mas de outros cursos ligados à área da saúde também, podem aproveitar que está bem legal a programação.